Hoje no Por Trás das Câmeras nós vamos conhecer os bastidores do filme 300. Isso é esporta! Fala galerinha do Comentário Nerd, beleza? Aqui quem tá falando é o Henrique. E hoje eu vou mostrar pra vocês os bastidores do filme 300, filme que foi lançado em 2007 e até hoje encanta os fãs pela sua ótima produção. Mas antes, obviamente, eu queria pedir pra você ir atrás e esmagar o like, se inscrever no Comentário Nerd caso você não seja inscrito e também pra você seguir nosso Instagram que é arroba comentário nerd e lá eu mantenho vocês mais atualizados do que nós estamos produzindo. O filme 300 é uma adaptação direta da obra de quadrinhos Os 300 de Esparta, produzida pelo Frank Miller. Miller se inspirou na verdadeira batalha de Termópolis, batalha que ocorreu na Grécia Antiga e ele utilizou toda essa batalha para produzir esta HQ. O diretor de 300 foi ninguém mais ninguém menos que Zack Snyder, que teve a ajuda, inclusive, do próprio autor dos quadrinhos, Frank Miller, para realizar toda esta produção. Miller e Snyder são grandes amigos e também apaixonados pela HQ. Inclusive, existem relatos de que no set das gravações tinham várias folhas da HQ jogadas por todos os espaços. Isso porque os dois queriam literalmente fazer as cenas do filme iguais à dos quadrinhos. E mesmo assim, Frank Miller e Zack Snyder fizeram algumas alterações em relação à graphic novel de Os 300 de Esparta, de forma com que as cenas de ação fossem mais atraentes visualmente para o filme. O filme do 300 teve um orçamento estimado de 65 milhões de dólares, o que é um orçamento até baixo para as grandes produções de Hollywood. Porém, o filme foi um grande sucesso de bilheteria e arrecadou mais de 455 milhões de dólares em bilheteria ao redor do mundo. Devido à estética peculiar e única do filme 300, houve um forte uso da computação gráfica do filme, e o filme foi basicamente todo gravado em um estúdio de croma, onde todas as telas são azuis e na pós-produção são inseridos os elementos dos cenários, principalmente dos combates. O pessoal da pós-produção teve um trabalho muito grande de inserir os personagens que são um tanto quanto diferentes que nós temos ao longo do filme. Agora vamos falar do protagonista do filme, que é ninguém mais ninguém menos que o rei Leônidas, que foi interpretado pelo grande ator Gerard Butler. Esse papel foi um dos principais papéis da carreira de Butler, que inclusive o ator sempre fala com muito carinho do personagem. Além disso, Gerard Butler veio junto com o Zack Snyder aqui no Brasil para promover e para também incentivar a bilheteria de 300. Agora vamos falar do grande, literalmente grande vilão do filme, que é o Xerxes, interpretado pelo ator brasileiro Rodrigo Santoro. Além de uma roupa um tanto quanto peculiar, o personagem teve um uso muito grande de pós-produção, já que ele é muito mais alto do que qualquer ser humano pode ser. Inclusive nesse vídeo da pós-produção nós podemos ver qual que é o parâmetro da altura dos Xerxes referente aos outros personagens. E finalizamos o vídeo com o que vocês mais gostam, que é o pessoal da concept art, da maquiagem e da pós-produção fazendo a mágica acontecer no 300. O filme teve um uso muito grande de pós-produção, de pré-produção, e cara, de tudo envolvendo a parte de cenografia, de efeitos visuais. E na minha humilde opinião, é um dos grandes marcos do cinema para quem ama a pós-produção e a computação gráfica. Então é isso, nós do Comentário Nerd vamos ficando por aqui, não esqueça de esmagar o like, se inscrever no Comentário Nerd caso você não seja inscrito, e também seguir nosso Instagram aqui, arroba Comentário Nerd, e lá eu mantenho vocês mais atualizados do que eu estou produzindo. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo.